Olá galera do YouTube, vou eu dar uma dica para vocês, que eu fiz esse pipa aqui no Mabadão e tem algumas pessoas que falaram que tinham vontade de fazer, mas que não saberia se tinha condições de fazer, que achava que era muito difícil, né? Então eu vou dar uma dica para vocês, uma maneira que fica bem mais fácil para você estar fazendo. Eu faço um desenho grande do Mabadão, aí você pega no papel cartão, coloca em cima do papel cartão, recorta ele com estilete e você vai ficar com a forma. Então toda vez que você precisar fazer o pipa do Mabadão, você já tem essa medida para você ainda estar fazendo o seu pipa, tá bom? Aí ó, Mabadão e aqui ó, né? Tamanho do Mabadão. Então toda vez que eu precisar fazer ele, eu tenho a minha forma agora. Então é só eu colocar na folha, recortar e pronto, já está feito o desenho do Mabadão. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí. Bom, tamo junto!